Música 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 Aqui eu achei particularmente o melhor lugar para vir com a família, curtir um lazer, que nem olha só meu netinho está dormindo ali no chão, nós forramos, ele está dormindo, é muito bom. Quem tiver oportunidade de vir aqui, pode vir que é um ótimo lugar, é familiar, tudo sossegado, tranquilo, a gente conversa, faz crochê, fala novidade da família. Música Tem muitos desafios, tem piscina, tem prêmios, vai ter gincana, festa, zumba, umas brincadeiras. O que tem de bom aqui no CFAO? Piscina. Música Não tem que ter idade, não é só criança. Não, não, idade não, só nova, só tem que participar de tudo. Música Os químicos unificados comemorando esses 27 anos da retomada, que foi o momento de uma transição, onde tinha um sindicato que não atendia as reivindicações dos trabalhadores, e foi retomado pela mão dos trabalhadores, esse sindicato hoje que é de luta, que participa das lutas do país, que é contra a reforma da Previdência, é contra o governo atual que retira os direitos dos trabalhadores. E numa festa também a gente fala desse momento, que o sindicato tem um momento político, onde de fato foi um sindicato que mudou a realidade dos trabalhadores. Hoje nós podemos ver o CFAO, a colônia de férias, a infraestrutura que o trabalhador químico tem com essa retomada desse sindicato. É um sindicato forte, presente nas portas das fábricas, nas lutas. Então é importante a gente falar que viva a retomada do sindicato dos químicos unificados. O sindicato todo ano faz essa festa da retomada e todo ano a gente toca nesse tema, que é a importância de, por exemplo, a família também ter o seu lazer. Hoje a gente passeando pelo CFAO aqui dá pra ver que a família traz os filhos, o trabalhador tira o momento pra poder se divertir. E aí também conhecer tudo o que rolou no passado e tal, e a importância de estar renovando as nossas forças todos os dias. O que você achou dessa novidade no CFAO este ano de ter o deck restaurante? A gente vem em turma e é bacana fazer o churrasco, mas às vezes vem só o casal, aí pra gente não ficar tendo tanta coisa. Aí dá pra gente almoçar no restaurante também, pra gente não ficar comendo só porção, o dia inteiro, salgado. Então é bem melhor, eu achei bem interessante, a comida também é uma delícia, então tudo certo. E aí Ela volta a ser criança, relembrou a infância, tudo. A gente vai fazer um quiz Certo? Intestar a habilidade e conhecimento de vocês A respeito do sindicato Resposta B É a correta Ana Cláudia Parabéns, você acabou de ganhar o Vale Contras 500 reais vale comprar no Walmart Na verdade eu nem queria brincar Meu pai falou pra mim vir Aí eu acabei vindo Por causa da minha mãe que tava brincando também E acabei ganhando A gente tá legal, a gente tá de férias também Tá curtindo bastante Tá sendo legal a gincana Que o pessoal tá fazendo aí Eu já participei um pouco ali Acho que Zumba que teve Participei um pouquinho Depois vou participar de novo Tá sendo bem legal, bem proveitoso Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau